Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot comigo, Cíntia Bernardes, para as nossas previsões mensais, vamos agora falar com o signo de Sagitário, Sol, Lua ou Ascendente, para o mês de janeiro de 2018, vamos com o Baralho Cigano, vamos ver aqui quais são as energias aí para vocês, Sagitarianos, o ano promete, o regente de vocês, Júpiter vai ser o regente de 2018, e eu sinceramente estou muito entusiasmada com esse ano, acho que vai ser um ano maravilhoso, vamos lá, Sagitário, Sol, Lua ou Ascendente, vamos ver Energia do mês, Amor, Trabalho e Finanças e Saúde e Espiritualidade. Energia do mês de vocês, vem aqui a linda carta, está de cabeça para baixo, da árvore, a carta número 5, olha aí, é um mês aí de colheitas, essa carta ela fala de colheitas, olha como ela tem frutos importantes, o mês de cura, o mês de renovação, o mês de segurança, de estabilidade para vocês, tá, e de muitas possibilidades, ok, alianças espirituais sendo firmadas, né, e alianças aí também importantes sendo firmadas para os Sagitarianos, mês de janeiro. Amor, amor, vem aqui os ratos, hein, vamos tomar cuidado, né, vou tirar outra carta para ver o que é isso, ó, a lua fala do emocional, fala dos sentimentos, tá, então vamos ter cuidado aí, viu, porque vem aqui essa energia dos ratos, fala de perdas, né, fala de roubos aí, em questões de amor, em questões emocionais, perdas, né, causadas aí por ciúme, desconfiança, insegurança, então, queridos, vamos, né, correr atrás daquilo que a gente quer, essa carta também, ela fala, olha, você só vai perder aquilo que você deixar, aquilo que você permitir, tá, então, vocês já estão aí alertas, né, com essas energias, vamos começar a mudar o padrão vibratório, ok, trabalhar aqui essas questões, né, de insegurança, de medos, de traumas, tá, fazendo com que vocês percam, né, oportunidades importantes para aqueles que estão solteiros, eu vejo muita necessidade de vocês, é, limparem aí o emocional, deixa para trás, né, e vai em busca da sua felicidade, tá, defenda aquilo que você quer, vai atrás daquilo que você quer, mude a sua forma de pensar, né, alivia a sua bagagem, o que até então não deu certo, não deu, começa uma nova jornada, começa uma nova vida, ok, muito, muito, muito cuidado, pessoal que já está em um relacionamento, é, para não desgastar o seu relacionamento, né, com ciúmes, tá, com desconfiança e também com traições, ok, então vamos ficar alerta aí a essas questões, tá, finanças, finanças e vida profissional, então vem a carta da torre, essa carta ela fala de estabilidade, tá, então força, estabilidade, né, e também para mim ela é uma carta que fala, cuide do seu trabalho, né, seja sério, seja focado, seja responsável, é, tome cuidado para não se envolver, né, emocionalmente com as pessoas, isso não vai ser legal esse mês, então é um mês onde vocês estarão até um pouco mais fechados, introspectivos, e isso vai ser legal, tá bom, pessoal aí que está buscando recolocação, essa carta para mim ela fala também de mudanças, de avanços importantes, investimentos na vida profissional e na vida financeira de vocês, tá, investimentos a longo prazo está favorável, e tudo aquilo que vocês buscarem fazer esse mês, né, para projetar o futuro de vocês vai ser legal, ok, e saúde e espiritualidade, vem a carta dos navios, é uma carta legal, tá, para a saúde, essa carta ela fala, olha, observe aí questões relacionadas a retenção de líquido, problemas circulatórios, tá, mas eu vejo sim mudanças, até algumas pessoas que de repente estão com algum problema de saúde, pode ser aí a, pode trazer a cura, né, essa carta, tá, e é uma carta que pede aí também algum tipo de mudança na sua vida em geral, né, com relação à sua saúde, vão movimentar, de repente começar aí, né, uma atividade física, ter uma alimentação mais saudável, ok, e espiritualidade, essa carta ela fala também para vocês, é, terem contato, né, movimentarem, tá, e terem algum tipo de mudança também, que vai aí, né, fazer com que vocês evoluam espiritualmente, cresçam espiritualmente, como a carta de vocês ali veio, a carta da árvore, lembra que eu falei de cura e de alianças espirituais, então tá favorável aqui para os sagitarianos, né, terem algum tipo de aliança espiritual e também cura em todas as áreas da vida de vocês, eu vejo isso muito necessário aqui em amor, tá, amor e a vida emocional de vocês, ok, grande beijo no coração de todos, queridos, e até a próxima.